Ô mano, eu mando a mulher, valeu Minha Jereza é nossa, porra Tchau, menina louca Ela quer no pelo, vai no pelo É só linguada no clitóris e chupada ao nugue Vai, 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 vai bucetuda Vai, vai bucetuda Vai bucetuda Vai bucetuda Vai, vai, vai bucinuda Vai, 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 vai injurynuda Vai, vai, vai injurynuda Vai, vai injurynuda É uma jinora no caralho, Push Por exemplo Vai bocetuda Vai bocetuda Vai bocetuda Eu agirnano no caralho, Guzica Vou peretrando Vou encostando no talento Oi, oi Vou encostando no talento Encostando no talento Então vai Encostando no talento Eu tô amando no talento Eu tô amando Vai bocetuda Vai bocetuda Vai bocetuda Vai bocetuda Vai bocetuda Vai bocetuda É uma ginona no caralho Vai bocetuda É o DJ Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude E quem odeia Assiste de camarote Wesley Gonzaga Amado do Rob Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado